Esse é o trailer Bari da RR Trailers. No momento ele está ainda aguardando o acesso para dentro do pavilhão da Expo Trade e quando houver disponibilidade, como o Rui já conversou antecipadamente comigo, ele fará a apresentação do equipamento. Já me informou que tem novidades com relação ao vídeo anterior do Bari. Expo Motorhome 2021, Pinhais, Paraná, Rui, RR Trailers. Boa tarde! Boa tarde! O que nós vamos apresentar neste vídeo? Nós vamos apresentar a versão nova do Bari, que nós apresentamos em Canela. Quando o Rui fala, apresentamos em Canela, porque tem vídeo lá no canal. E aqui, então, já temos novidades. Sim! Vamos primeiro para a área externa. A escada é mecanismo manual. Manual. O que nós temos nessas grades daqui? Aqui é a ventilação de baterias. A gente tem um cooler dentro que joga o gás, né? A bateria e o calor, tudo para fora. Então, a gente tem essas ventilações. Ok! As duas? Uma é bateria e a outra é da parte elétrica. Certo. E que estão acomodadas dentro do trailer? Dentro das túlias, do lado de cá. As túlias do lado de cá. Certo! Aqui vamos ter a especificação, o modelo. É o Bari 2022. Eu vou dar uma rápida descida. Naturalmente, que você tem essas informações no site da RR Trailers. Adiante. Aqui, a partir do momento que eu pego a traseira, eu falo do todo. Também, com o mecanismo manual. Manual, bem de fábrica. E opcional pode ser por botão, acionamento por botão ou acionamento por controle relógio. Ok! Mas é um soldo pequeno, de fácil manuseio. Facilíssimo. Muito fácil. Muito fácil. Na traseira, sinalização? Tudo em LED. Sinalização toda em LED, né? Uhum. Dentro dos padrões exigidos aqui no Brasil, né? Certo. Ele tem um brake light. Tem ali o brake light, as iluminações. E ele tem também ali um aerofólio, por causa dessa janela que nós modificamos, colocamos essa janela, para que a água não desça reta e venha aqui. Ah, olha. Ele serve como se fosse uma pingadeira. Isso mesmo. Vai formar uma proteção muito importante, porque se pinga direto na janela, é sempre o risco de umidade interna, né? Sim, com certeza. Porque a gente acaba esquecendo. Verdade. E essa ventilação aqui? Aqui é a ventilação do ar-condicionado, porque o ar precisa circular. Então, a gente tem o ar-condicionado aqui, a turma do ar-condicionado, né? Ela tem que permanecer aberta, né? Então, a ventilação, ela fica rodando, né? Então, entra o ar frio e sai o ar quente. E que ar você instalou nesse trem? Nós temos um ar-split de 9000 BTUs quente e frio. Perfeito. Perfeito. Aqui os pés do trailer, né? Isso. São quatro macacos niveladores, né? Que você... Com a keynote, né? Esse trailer. Aham. E você faz o manuseio manual? É, esse é o manuseio manual. Perfeito. Adiante, entrada de energia. Energia, entrada de água com chave, mais ventilação de parte elétrica, aqui. Aqui é da geladeira, a gente tem geladeira 12 volts. Nossas geladeiras todas são padrão 12 volts, já vem de fábrica, né? E temos outro conjunto de ventilação aqui. Aqui é a ventilação natural, que ventila sem nada, é só porque é uma área técnica. Então, a ventilação, ela, o ar entra e sai pra poder ver essa ventilação normal. Aqui é do exaustor do banheiro. A ventilação forçada do exaustor do banheiro. Tá. Eu quero que você me fale, aproveitando aqui, que eu pego um pouco da área superior, o primeiro item ali, ó, esse cinza aqui, aqui, a nossa frente. Aqui, ó. Aqui? Antena? Isso, antena. Depois, clarabóia. Clarabóia. E lá, aquela caixa? É, lá é uma caixa de uma cama escamoteável elétrica que nós temos dentro do trailer, que é uma novidade pra esse modelo. E ele foi habilitado pra quantas pessoas? Habilitado pra até três pessoas. Dormirem, né? É, isso, 1350 quilos. Tá. E, ó, eu ia chegar lá, ele se antecipou, porque então, significa que possivelmente esse trailer possa ser rebocado por um carro e que não exceda o limite do PBT pra habilitação B. Eu gostaria que o senhor me dissesse a partir de que veículo é possível rebocar esse trailer. Então, é, motorização só não é suficiente, né? Eu sei. Precisa ter uma combinação de motorização e de capacidade de reboque. Mas, é, uma picape não muito potente, ano mais antigo, puxa na boa. 2.0, por exemplo? Puxa, 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 puxa. Ok. Lá em cima no teto tem mais alguma coisa que a gente não esteja visualizando? Nesse daqui, não. Esse não tem clarabóia central nesse modelo, mas ele vem com clarabóia central. Item opcional? Item opcional. Perfeito. Vamos... Essa ventilação aqui é uma ventilação importante da gente falar, que ela, no caso aqui, é um forno elétrico, tem um cooler duplo, para poder jogar o calor que gera o forno elétrico, né? Que é muito forte. Então, ele tem um temporizador ligado junto, um relé de retardo, no dimmer do forno elétrico. Quando você liga, ele já aciona direto. Quando ele se desliga automático, ele ainda continua jogando o calor para fora, na programação de 3 a 5 minutos, para poder justamente não esquentar o interior do trailer. Excelente isso! Isso aí é um item que eu acho que deveria ter em todos os fornos, de motorhome. Com certeza! Verdade! Tá. Eu vou fazer a volta por aqui, para o senhor me falar sobre a parte frontal, do reboque em si, aqui. A parte frontal, engate, é com sistema de freio elétrico, esse freio elétrico, da Knotch, né? Aqui é a tomada para câmera de ré e a tomada de engate de sete pinos. É um sistema que a RR criou para freio elétrico, para você poder ter um freio estacionário, no freio normal, o freio inercial, você tem um freio estacionário normal. Mas esse daqui, por ser elétrico, ele não tem sistema, então nós criamos esse sistema, para poder fazer com que o trailer desacoplado possa se movimentar e não ficar travado. E ele também tem um sistema, como tem os demais trailers de segurança. Se porventura ele desacopa, ele desliga aqui e ele simplesmente freia o trailer, né? Ele breca o trailer. Perfeito. É um sistema feito pela engenharia elétrica da RR. Ó, já é, então, uma patente RR. É, com certeza. Bom, o que que acomoda nesse ambiente aqui, nesse compartimento? Aqui é a caixa de gás, um botijão de 13 quilos. Ok. E a troca tem alguma abertura? Aqui, a porta aqui, a porta lateral, com chave. E aí, então, você abre e você troca o gás aqui. Ele tem o suporte, ele tem sistema de catraca que prende o botijão. Bastante seguro. Muito seguro. O estepe também ficou fixado na traseira. Não, na frente. Ah, quer dizer, na frente. Na frente, é. Na frente. A gente está habituado a estepe na traseira, né? Com certeza. Aí, aqui, a roda é original. A que usa no trailer, a gente coloca no estepe, né? É uma roda na keynote também. O pneu cargo, no caso, este aqui é Godia, né? Oito lonas para 850 quilos cada pneu. Ok. Aqui? Ducha externa, quente e fria. O famoso lava-pés. Sim, lava-pés. Dá para lavar tudo. Cabeça, os pés, tudo. Sim, porque a água aqui é de fria, né? Com certeza. Podemos tomar aquele banho, inclusive. Sim. Sim. Iluminação aqui? O que é isso? Essas aqui são as iluminações de lanterna, né? Sinalização de lanterna. Ok. Vamos aproveitar uma brecha da feira, que isso aqui está movimentadíssimo. Inicialmente, me fale sobre a porta que você tem aí, mosquiteira. Isso, tela mosquiteira, né? Qual é o material que usou aqui? Aqui é vidro. Vidro. Vidro temperado. E aqui é o acabamento PVC resinado, como a gente utiliza no trailer todo. Então, eu mando a Celeste, eu mando o material para eles e eles fazem com o mesmo acabamento. Ok. Já falamos da escada, manuseio manual. Nós vamos entrar e apresentar, então, essa novidade 2022, da RR Trailers. Novidade... Deixa eu fechar a porta aqui. Ok. Novidade é o seguinte, Nelly. O nosso micro-ondas ficava aqui. Nós tiramos o micro-ondas daqui e colocamos ele para este lado. Com isso, nós ganhamos um espaço maior interno. Essa parte toda aqui, nós ganhamos de espaço. E conseguimos, então, colocar aqui o inversor para este lado aqui, ó. E já livrou mais tulha ainda. Então, tem parte aqui que estaria disponível para acomodar pertences do usuário? Sim, exatamente. Porque agora, para lá, é tudo tulha livre. E colocamos também uma janela traseira de um metro e vinte para poder dar essa ventilação, panorâmica e tudo mais. Aí, então, nós temos aqui na... Aqui vamos ter a cama de casal nesse trailer. O ambiente de refeições, a sala de estar, porque é um trailer menor. Por gentileza, me fale a medida. Ele é três por dois. Três metros por dois, sem a parte frontal, né? Sim, é interno. Seria de casa, três por dois. Três de comprimento por dois de largura. Que medida ficou a cama quando montada? Montada, ela fica com um e trinta e três por um e noventa e nove. Um e noventa e oito e meio. Nossa, muito grande a cama. Então, aqui está o sistema elétrico, né? Que você falou. Aí embaixo? Não, o sistema elétrico está nesta cama. Ah, olha lá, ó. A terceira pessoa vem a dormir. Aqui. E aí é por controle remoto também. Ah, e eu como eu sou muito curiosa, quero saber como é que eu chego nessa cama. Tem a escadinha. Ah, beleza. Uma escada também que nós não trouxemos, né? Mas ela vem e ela encaixa aqui para a pessoa poder subir. É, seria muito necessária. Com certeza. Bom, mostramos aquela cama que fica disfarçada, nem parece que tem uma cama ali. O senhor colocou essa sanca também. Essa sanca o cliente não quis. É, Clara Boy, então nós fizemos um desenho diferente, né? A nossa arquiteta, a Fernanda. E aí ficou uma coisa bem legal. A gente personaliza, na verdade, as sancas. Cada sanca é uma diferente da outra. Aqui armários para uso geral, porque como é um trailer pequeno, então se acomoda tudo que for preciso para o ambiente ficar a gosto de cada usuário. Exatamente. A geladeira, como eu te falei, ela é transformada pela Gelbox, que é a nossa parceira. Nós fazemos, então, todas as geladeiras 12 volts. Já sai de fábrica com 12 volts. Depois, o fogão com top, duas bocas. Duas bocas. Temos gavetas. Aqui é uma gaveta também, aliás, é um compartimento. Aqui é uma gaveta. Ok. E aqui outros compartimentos também. Armários. Armários. Torneira Monocomando? Torneira Monocomando. Gourmet, né? A pia é em coreon, aquele material da Dupont, importado. Aqui, no caso, a bancada. Bancada. Inox. E inox, cuba de inox. Pastilha. Pastilha. E proteção, inclusive lá na janela. O afastamento tão importante aqui do fogão. Porque a gente tem os botões posicionados no lugar correto e não no fundo, como muitos colocam, para não pegar na janela. E o rodapé, que é fundamental. Exatamente. Eu sempre destaco. E nessa área de uso da cozinha, também eu acho indispensável a retenção dos líquidos. Exatamente. É uma área molhada mesmo. É. Só separada da área seca. Isso. E aqui? Ali é o som. É um som. É... Sistema de som da Pioneer. Tá. E por que que tem isso aqui? Isso aqui é pra... O cliente pediu pra colocar faca. É um imã. Ah! Pra colocar faca. Você... Isso. E a faca... Exatamente. Adere. Isso. A outra modificação é exatamente na porta. A porta agora ficou uma porta de correr. Né? O ar-condicionado veio pra cá e a televisão também. E aí o banheiro ficou bem espaçoso. Nesse caso aqui tem até uma máquina de lavar e secar da Electrolux de 3 kg. O senhor me permite que eu acesse aqui? Sim, sim, sim. Com certeza, então. Obrigada. Aí temos a máquina. Eu vou fechar o armário porque eu quero acessar. É realmente, ó... É... 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 A verdade é que o banheiro, o conjunto completo, ele ocupa toda a largura do trailer, gente. E com isso temos uma torre decorativa lá, em pastilhas. Sim. Temos a clarabóia, a ducha. E... Aqui o senhor usou... Que material? Vitro. Vitro de 8 milímetros. Ó, inclusive é folhado. Muito bom. Eu acho esse mecanismo aqui de vidro pra porta de box, excelente. O ralinho tá escondidinho aqui no canto. É, o ralinho é daqueles de pisar e abrir, né? Uhum. Ventilação que você havia mencionado lá fora. Eu vou entrar no box pra demonstrar os armários aqui, ó. Uhum. Onde é que tem o aquecedor de passagem? Está aqui. Ah! O aquecedor tá aqui. Está escondidinho aqui. Escondidinho aqui, é. O senhor tem já ele automatizado ou o controle é manual? Controle é manual. Controle é manual. Controle é manual. Nesse espaço aqui vai o porta-pote, né? É. Isso é importante. Eu mesmo iria dizer, cadê o vaso? O trailer tem porta-pote, já já nós vamos falar sobre montagem básica e os acessórios e por isso que o papel higiênico tá ali, quer dizer, o suporte e a ducha higiênica logo ao lado. Sim. Aqui, que material o senhor usou? Aqui é a louça. E a torneira. Torneira monocomando, né? Charmosíssima, por sinal. E a iluminação, tão importante aqui, ó. No espelho. Isso, espelho, tomada, armários. Bem amplos. Mesmo que o trailer seja pequeno, ele ficou bem distribuído. Bem distribuído. E com essa porta de correr, o senhor ganhou um monte de espaço. Olhem ali, ó. Isola totalmente o banheiro. Eu gostaria que o senhor sentasse um pouco lá na Dinete, pra nós informarmos aqueles detalhes. Ah, nós não tínhamos falado aqui, ó. Ah, sim. Aí é o controle das caixas, né? O volume das caixas. Que vão ser duas porque temos porta-pote, né? Sim, temos porta-pote. Tá. E qual é a capacidade desses reservatórios? A caixa de água limpa é de 160 litros e de água servida de 60. Perfeito. O que que compõe a montagem básica e qual é o valor? Então, a montagem básica, ela... Do que você mostrou aqui pro nosso público, né? Que não vai. Na montagem básica é o forno elétrico, a TV, a máquina de lavar. Que tá escondidinha lá naquele armário. E a cama, né? Que é a cama escamoteável, que não está. Porque seria só armários mesmo, pegando toda essa área aqui, seria um armário. Na básica, então, o senhor colocaria ao invés da cama, armários. Armários. Armários fazendo um SU aqui. E essa configuração sai, acho que é 91 mil. 91 mil reais. Sim. Um trailer com montagem básica, conforme nós mostramos, excluindo os itens que já foram referidos. Sim. Como esse trailer está completo, em que valor ele veio pra feira? Esse valor, esse trailer, ele já tá vendido, né? Esse daqui já é de um cliente. Sim, mas vamos supor hoje. Essa configuração hoje, sairia na faixa de uns cento e oito, cento e nove mil. Tá. Eu sempre saliento, são preços de hoje. Quem quiser fazer uma montagem, vai ter que entrar em contato. Lá na descrição do vídeo eu vou colocar. Sim. Telefone, site. E eu gostaria de saber para quando um felizardo de Traders RR sai com uma montagem pronta. É, hoje nosso prazo de entrega tá pra agosto. De dois mil e vinte e vinte e vinte e vinte e vinte e vinte. muito com a forma do nosso cliente adquirir um trailer. Então nós temos a opção de financiamento através da Losango em até 36 meses, obviamente com juros. Temos um sistema de consórcio que a prestação, o valor da parcela parte de R$ 751 ou R$ 52. Mas no consórcio como é que funciona? O consórcio funciona com lance embutido e um valor que complementa o lance. E aí a pessoa contempla isso bem rápido. E aí já entra na linha de produção enquanto ele vai pagando as parcelas. Então a parcela se torna muito barata, R$ 750. É, a pessoa vai devagarinho quando vê que está com o trailer na mão. Exatamente. E também tem o financiamento nosso que é durante o tempo de fabricação. O valor de entrada, praxe seria 50% de entrada e o restante parcelado até a entrega ou pode jogar o restante só pra entrega também. A gente faz assim. Então poderia ser assim, pelo que eu entendi. Alguém que tem só 50% agora. E quando for lá pra pegar o trailer, ele paga o saldo. Exatamente. E o bom é que ele segura o valor. Independente desse momento nós estamos vivendo que a inflação já atingiu dois dígitos, né, a gente consegue fazer isso, segurar o preço e ele recebe então um trailer. Quando ele recebe o equipamento dele na data de agosto, por exemplo, ele já está valendo muito mais do que ele já pagou. Certamente, porque os preços estão subindo de forma galopante. Exatamente. Mais alguma coisa? Não, Nelly, só isso mesmo. Muito obrigado. Eu que agradeço por você continuar depositando confiança no meu canal e eu espero que, através dos seguidores, leve clientes pra sua fábrica. Com certeza, tenho certeza disso. Obrigada. Obrigada.